Não quero fome, Mitch, 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 entra na X7 dos caras e vai embora, Mitch. Ah, que tal bota, velho? Qual é? Pega mil, monitor de fusão. É aí, transforma-lhes o cara? Calma, mano, o cara forçou a maçaneta, um maluco foi quieto indo no carro, que psicopata que ele é. Ele foi vender o dinheiro, porra. Psicopata, porra, na sua casa, 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 na sua casa. Ô, 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 o Mitch... Ô, 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 o Mitch, o Mitch pegou a X7 dos caras. Os corintianos na frente deles roubaram e foram embora, viado. Ué, o cara tá moscando. Eles vão vir cobrar, eles vão vir cobrar. Não sai do carro não, FJ. Fala pra te passar munição dentro do carro. Esse é esse, relaxa. Que bicho lixo, cara. Vai ter brinde, né, viado? Vai, só que eu vou ter que pegar depois, porque eu tô sem mochila. Amorou? Aham, eu tomei, tô com pouco. Ô, se equipando, pode? Como é que funciona? Oi? Eu não tenho espaço pra levar as mil, é só ir equipando, né? É, vai equipando, só... É, mesma fita. Equipa, depois... Manda aí. Tem cabe quantos você... Manda 100, vê se vai. Eu tô cheio de lock, velho. Nossa. Aí, eu vou equipando aqui. Aí, ah, caralho. Tirei isso da onde? 200, 200. Acho que ele vai de 200 em 200. Ah, tá ligado, né? Inventa isso aí, pô. Essa skin aqui? Quer comprar? Ah, eu compro. Quantos você vende? Tem que ver lá quantos que saiu. Eita, Turquinha. Oi. Passa a rádio pro teu parceiro devolver a X7, mano. Roubou aqui dentro da minha frente, que bagulho. Oxi. Calma, eu tô comprando munição, velho. Ai, merci, mano, velho. Oi, sacanagem, velho. Roubou na minha cara aqui, bagulho. Cara, vocês não roubou a X7, moleque, aqui não, né, velho? Claro, roubou aqui, velho. Coloca a mão na cabeça já, então, pai. Não, bota ele aqui, não, mano. Não, não, só não viaja, vou. Abaixa a arma aí, que você traz a arma pra não. Abaixa a arma aqui. Se for fazer alguma coisa, é aqui fora. Fora da favela, igual, né? Tinha que comprar 11 cada munição aqui, o cara me rouba a X7 aqui, mano. Sacanagem. Para pra trazer, FJ, pra não dar a rebelde. Fechou, fechou. Quantas que vai dar aqui? Você já me mandou quantas? Não comprei. Mandei 200 aí, agora vai ter mil aí. Você tem arma aí? Eu tenho, eu tenho. Já equipa, já... Alguém tem sub aí pra entregar as armas? Aham, vou falar. Você tá ardindo, cara. Ah, ele tem... Eu não, tô de trás. Vai dar conta. 160 mil. Vou pegar o brinde, pera aí, mas... 160 mil no 2475. Alguém tem sub aí, ou não? Ah, tô mandando de rifle. Vou lá pegar o resto. Então... Ninguém trouxe de rifle? Ô! Tá aqui, pai. Tá, então passa pra mim, então, as munições que você tem aí. Aí a luna fica se a gente subir. Ai, tá seta, não tô bem, pera. Essas aí, o resto eu deixo no final. Mas já tá indo, mano. Tá indo pra frente ainda. Quem tiver aqui no RPG também já vai, mano. Já pega o carro e já vai, tá ligado? Se for pra ti, eu vou pra eu. Já puxa o carro, tá ligado? Pode ajudar? É pra chegar já atira, né, FJ? Pode passar pra ele. A gente subiu, Lula. Acho que não precisa passar a carro pra você, tá ligado? Mas fica no visual dele. Se a gente estiver rendendo ele, você mata, tá ligado? Fechou. Vai trazer o carro aí, FJ? Vai, 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 tá ligado, tá ligado, tá ligado? No... Relaxa, pode levantar. Reto, mano. Matheus...